Tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagafolândia. E, gente, eu vou correr um pouco com o vídeo, porque já é a terceira vez que eu tô tentando gravar, já perdi a cabeça com isso. E vamos lá. Esse aqui é um vídeo pra falar das minhas escolhas pro Projeto Livrada 2018. Eu disse em um vídeo anterior, e eu reafirmo isso, de que o meu forte não são esses projetos ou desafios que se escolhem livros específicos. Não é assim que eu faço os meus, eu prefiro uma coisa mais livre, porque nunca dá certo. Sempre que eu tentei aquelas tags de 12 livros pra 2000 e não sei quanto, nunca dava certo ou não, acompanhava, porque eu sempre mudo muito as minhas querências. Mas pelo menos o que aconteceu nesse ano, e que eu era tentar pelo menos, é porque os desafios propostos pelo Yuri, eles batem muito com alguns temas que eu já queria ler. Então eu quero muito aglutinar em um mês vários livros com o mesmo tema, e veio acalhar que alguns desses temas o Yuri propôs também. Então, sem muitas delongas, um livro de poesia nacional. É um livro que eu já tinha começado a ler, O Rabo de Baleia, da Alice Santana, nessa edição da Kozak Naif, que é um livrinho bem curto, ele tem... o quê? 53 páginas, então... mais ou menos 50 poemas, ou um pouquinho menos, 48. Vou lendo um por dia, dois por dia, vou ficando bem confortável com isso. Porque poema é realmente um desafio pra mim, porque eu ainda não leio tanto, não tenho esse costume, mas gostaria de adquirir. Estão vendo que eu nem estou precisando mais olhar na lista, eu meio que já decorei a ordem. Uma distopia, é o segundo desafio. Eu gosto muito de distopias, eu escolhi o nosso, que eu comprei na Feira Intergaláctica, da Aleph. Eles acabaram de relançar, é uma distopia clássica, eu gosto muito de distopias. Não é necessariamente um projeto meu, mas eu leio sempre que eu posso, eu gosto das clássicas, já li muito delas, e prefiro as que têm uma cunha mais política. Quando fala de golpe de Estado, quando fala em intervenção, ou quando fala que o governo, de uma maneira geral, tomou o futuro, e por isso é uma distopia. Não necessariamente essas coisas um pouco mais ao YA, que muda o gênero da pessoa, e tem o distrito tal, isso e aquilo, já cansei. Um livro de abordagem metafísica, é o terceiro desafio. Eu fiquei quebrando um pouco a cabeça nesse, porque quando você não conhece ainda um livro, você tem só a sinopse, não dá pra saber muito bem se ele tem, vai ter essa abordagem ou não. Eu percebi que esse livro aqui, o Anatomia do Paraíso, da Beatriz Bracha, que por acaso eu já estava lendo, e ele é todo pra mim metafísico, pelo menos eu imagino que seja, pela maneira como ele aborda os temas. Então, ele tem todo esse escopo religioso, esse escopo filosófico, a partir do poema do Milton. O poema é, é todo um pensamento sobre isso. Na verdade é uma, são temas modernos que ele escolhe, com uma grande interpretação, baseado nesses fatos religiosos, desculpa, baseado nessas mitologias religiosas, e do poema do Milton. O quarto livro, o quarto desafio, é um livro de história, isso. O livro de história que eu escolhi, é um que eu já queria ler faz um tempo, que é a Rosa Branca, da Ingrid Schull, acho que é Schull que fala, e a Rosa Branca retrata sobre um período da vida da autora, no colégio, em que ela formou um grupo com irmão e amigos, para tentar lutar culturalmente, intelectualmente, contra o nazismo. E eles chamaram essa empretada de a Rosa Branca. Quinto livro, ou seja, quinto desafio, um livro narrado em primeira pessoa. Esse vai ser no Kindle, eu vou atrelar ele também, para mim é bom, porque eu tenho um projeto de leitura LGBT, e vai ser esse livro aqui, que é The Mis-Education of Cameron Post, que em português ficou o mau exemplo de Cameron Post. É um livro meio YA, focado em LGBT, mas que eu já tinha comprado exatamente para, por causa desse meu projeto, eu tinha algumas pessoas falando bem dele, e eu percebi que ele é em primeira pessoa, então, acabou sendo a escolha lógica para esse número. depois, seis, um romance hispânico-americano, e um dos que eu mais gosto, um dos meus queridinhos, é o Gabo, Gabriel Garcia Marques, e eu leio o Gabo em ordem cronológica. O próximo livro do Gabo é o Ninguém Escreve ao Coronel, então, ele é o livro que vai se encaixar nesse desafio, nessa parte. Sete, um livro experimental, eu gostei muito dessa categoria, porque é uma coisa que me interessa, eu venho seguindo um prêmio literário chamado Goldsmith Prize, que é oferecido por uma universidade da Inglaterra, e que foca exatamente em um livro que de alguma maneira é experimental, ou pela maneira de contar a história, ou pelos temas que ele segue e o foco que ele dá nisso. O livro que eu escolhi é o Happy, da Nicola Barker, que foi o ganhador desse Goldsmith Prize em 2017. Eu tenho outros livros que eu quero ler sobre o tema também, que eu devo compilar em algum mês, quando esses livros chegarem aqui, que são o Solar Bones, do Mike McConaughey, que ganhou em 2016 esse prêmio, tenho o Reservoir 13, do John McGregor, que foi um finalista, se não me engano, esse ano, ou no ano passado, e tenho o Moonstone, do Sijon, que é um islandês. E cada um desses livros tem uma maneira diferente de ser experimental, então eu quero ler cada um deles e entender como eles são. Mas o meu foco para o desafio vai ser o Happy. Um livro com título impactante. Esse eu escolhi um que eu também peguei da Aleph na promoção deles, da Feira Intergaláctica, que é o Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos. Esse livro aqui, bonitão, cor-de-rosa, é uma biografia do Philip K. Dick. Philip K. Dick é um autor que me interessa muito, a literatura dele me interessa, e principalmente a vida dele, ele era um cara meio loucão em alguns pontos. Tem uma parte que a vida dele se entrelaça com os romances, principalmente pelo que eu entendi ali no Ubica. Então eu estou interessado em conhecer mais. E o título é maravilhoso. A nove. Um livro ilustrado. Eu acabei escolhendo, e vejam só, o Paraíso Perdido, do John Milton, que eu comentei ali no livro de leitura metafísica, por causa do Anatomia do Paraíso, da Beatriz Brasher. Essa edição da Editora 34 acompanha as ilustrações originais que foram feitas para o livro, se eu não me engano, do Doré. é uma arte que eu adoro, é um tipo de arte que eu adoro, aquela gravura em metal, eu não tenho certeza se é gravura em metal ou se é xilogravura, mas de qualquer maneira é um livro lindo que eu vou utilizar, então, nesse desafio. Depois, um livro sobre um país sobre o qual você não sabe nada. Esse, de certa forma, é muito fácil, porque são tantos países sobre os quais eu não sei nada, mas eu escolhi esse aqui, O Rio Inferior, que é do Paul Theroux. Alguém me corrija aí, alguém que fale francês melhor. Esse livro, ele se passa, para eu não falar errado, no Malawi, que é um país africano. Eu tenho ele há muito tempo no Kindle, eu nunca li. Eu lembro de ter visto uma resenha, alguém falando bem dele, é por isso que eu quero ler. E é a oportunidade agora. Depois, o décimo, não, décimo primeiro, um livro contemporâneo a si mesmo, que não precisa ser contemporâneo agora, mas que fale da época em que ele foi escrito. Apesar disso, eu escolhi um livro contemporâneo também, um que acabou de sair em 2017, da L. Smith, que é O Inverno, continuação do livro que eu li dela no começo do ano, meu primeiro de 2018, o outono, que foi um livro excelente. E eu quero esse livro principalmente, exatamente por ele ser um livro contemporâneo. Tanto quanto O Inverno, ele vai falar sobre os temas políticos e a situação política, principalmente na Europa. Doze, um livro que foi lançado no ano em que você nasceu. Esse, eu tive que me render, foram poucos os livros que me interessam, que foram publicados no ano em que eu nasci. Então eu tive que me render e eu vou ler, tentar ler de novo, porque foi um livro que eu abandonei, que é Os Vestígios do Dia, do Kazui Shiguro. E sim, podem começar a deixar comentários negativos, como você não gosta, como você abandonou, como, oh meu Deus. Mas eu abandonei e de repente é uma boa época para tentar voltar. Sendo que ele está em um foco tão grande por ter ganhado o prêmio, e todo mundo comentando os livros dele, todo mundo comprando. Não vai ser um livro que eu vou comprar, eu vou pegar na biblioteca, porque não? E, de novo, é um desafio, né? Então, vamos tentar. Próximo livro, é... Treze. Um livro sobre música. Bem, esse livro é meio que obrigatório para mim, porque afinal de contas, para quem não sabe, quem é novo, eu sou um músico e eu gosto muito de teoria musical. não leio tantos livros quanto eu deveria, mas... O que eu vou ler dessa vez é o Arranjo, que... Esse Carlos Almada é um livro técnico, sim, mas... É um livro sobre música, exatamente. E... Esse que vai se encaixar no desafio. Depois, a décima quarta categoria, que é um livro sobre um tema que você acha tabu. Não é tanto um tabu para mim, mas é um tabu socialmente e é um tema que eu ainda conheço muito pouco, que eu quero conhecer mais e que de novo vai se entrelaçar com a coisa do projeto LGBT e não apenas com o projeto LGBT como com o meu projeto de... de ler países diferentes. Eu não tenho um nome para ele, mas eu quero poder ler literatura na qual eu não sou acostumado, né? Autores de países diferentes, quantos mais países eu puder. dessa vez escolhi a Índia e vai ser um livro chamado The Purcell que conta sobre esse personagem que é daquele terceiro sexo indiano que é quando os garotos que nascem são designados para isso. Eles são levados a um templo tabu para a sociedade mas deixa de ser um tabu para quem não conhece também. Porque essas informações que eu acabei de falar sobre o livro, sobre a religião indiana e sobre essa questão desse terceiro sexo é só coisas que eu ouvi falar não é necessariamente verdade ou necessariamente o que o livro retrata. É por isso exatamente que eu tenho que ler e saber um pouco mais sobre isso. Bem, o último livro do desafio o 15º é uma escolha do Yuri que não poderia ter sido uma escolha mais acertada é um livro que eu já li num clube de leitura e que se tornou um dos meus favoritos da vida que é roubiceno o pássaro da noite do José Donoso é um calhamaço mas é um livro que vale muitíssimo a pena eu acho inclusive que ele poderia não apenas estar no desafio como um livro latino-americano mas também como talvez um livro metafísico e com certeza como um livro de literatura experimental ele se encaixa muito nisso ele é é um fluxo constante de pensamento entre diferentes personagens que se colocam em pontos de vista diferentes e às vezes não é necessariamente um ponto de vista humano é um ponto de vista de um objeto que aquele personagem tocou e esse personagem às vezes continua sendo ele mas se vendo como uma pessoa diferente daí tem um ponto de vista todo diferente e mistura pensamento memória visão distorcida da memória e visão distorcida do momento da realidade e pensamentos e é um livro maravilhoso eu não consigo parar de falar bem dele acho que eu nunca fiz resenha no canal mas é um dos meus favoritos eu vou adorar releir estou até animado já para poder fazer isso acho que eu vou tentar deixar ele para depois que eu leio Paraíso Perdido que tem que ter um tempinho para degustar esse livro também e vai ser maravilhoso voltar nele espero que tenha uma leitura compartilhada eu espero que eu gosto da ideia de que várias pessoas vão ler esse livro porque ele merece muito ser lido é um autor que merece ser lido apesar de que aqui no Brasil a gente só tem esse livro dele pela Bem Virar que tem uma capa maravilhosa e a gente tem pela Cosaque Naif que é falecida o outro livro dele que é o O Lugar Sem Limites que também é excelente não tão bom quanto O Obsceno Pássaro mas excelente também e gente é isso quem estiver participando quem já leia um desses livros de novo deixa um comentário e a gente se vê até a próxima então um abraço e a gente se vê um abraço